Olá! Mais uma vez, por favor, se arrumem comigo. Hoje vou dar uma saídinha com as minhas amigas, minhas friends, mais com amiga friends. Gente, já estou com a pelinzinha pronta e tal, não vou fazer muita coisa, como vocês viram. Só bem basiquinha, só blush básico, corretivo, pó, iluminador. Só básico, vocês sabem? Gente, vou pôr esse brinco aqui. Hoje eu quero mais mostrar look pra vocês, porque eu sempre faço maquiagem com vocês. Vocês já estão, assim, enjoadas, não estão? Me contem. Ó, vou pôr esse brinco aqui, que eu amo. Eu acho ele chique. Eu sei, é argola, normal, né, como todos, mas eu acho ele chique. Tá, ó, ele é bem bonito. Eu gosto, eu acho ele mara. Eu gosto de argolas, assim, ó, mais encorpadas. Gente, como é que vocês estão, vocês estão bem? Me contem. Ai, hoje... Hoje não tá um tempo muito... Muito bom, não, sabe? Mas... Tô nem aí, eu quero estrear uma saia, menina. Uma saia, mas hoje meu look vai ser mais marronzinho, assim. E aí, eu tinha colocado um gloss. Dá pra ver? Acho que dá, né? Minha boca não brilhou desse jeito. Tinha colocado aquele gloss de uva que tem. Eu fiz live pra vocês aqui. Do Babalu. Eu falo Babalu, mas é Bubalu. Bubalu. Vocês sabiam disso, gente? Que Babalu fala Bubalu? Eu não sabia. Soubi depois. É... Que lançou lá na Boticário. É... Só que eu não gostei. Eu acho que cabe, como eu já vou usar um look marrom, mas apagadinho. Apagadinho não que destaca, mas... Eu vou usar um batom vermelho. Acho que... Acho que vai ficar legal. Então, eu vou pegar o batom vermelho e passar com vocês. É a única make que vocês vão ver aqui hoje. Vamos lá. Voltei. Eu ia pôr um vermelho mais aberto. Mas eu achei esse batom aqui que faz muito tempo que eu não uso. E foi caro, gente. É da MAC. Foi caro, então eu tenho que usar. E ele é bonito também, ó. Só que ele é mais fechado. Né? Então, ó. Eu achei ele linda. Eu não sei nem porquê. Eu não uso. Vou descobrir agora, né? Por que eu não uso. Às vezes é porque borra muito. Eu não sei. Hum... Olha que lindo. Hum... Lindíssimo. Aquela que borra o batom. Gente, borrei o batom. Tá tudo certo. Calma. Faço assim, ó. Você viu meu truque? Suja todo o dedo. Esse é um truque pra não ficar saindo. Depois borrando, sabe? Porque não basta eu borrar o batom, borrar sozinho também não dá. Olha que linda essa cor. Ah, gente. Deu um tchan, não deu? Comenta aí. Deu sim. Tchan, 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 tchan. Aí lá limpa a mão, né? Porque... Já borrou tudo, ó. Só dessas. Vamos pro look, gente. Quero mostrar o look pra vocês. Pra vocês, se vocês gostam. Gente, ó. Pensei em usar esse short, tá vendo? Ele já tá largo em mim. Mas não tem importância. Ele é bom de usar larguinho mesmo. Nunca usei, gente. Estreia. Né? Ai, eu amo essa cor. Amo essa cor. Acho linda. Chiquérrima. Hoje eu tô na vibe de chique. Aquele short é da Renner. Ih, tô querendo usar junto com esse body aqui, ó. Da Planet. Olha que body lindo. Todo rendado com esse fundo marronzinho também. Tá na etiqueta, gente. Também não estreiei, ó. Roupinha nova. O que vocês acham? Ai, eu amei. Acho que a combinação vai ficar show de bola, ó. Não vai? Ai, gente. Tô ansiosa. Aí, não tá o tempo muito assim, pra calor, sabe? E o body, ele não tem manga, ó. Ele é assim, tá vendo? Regata, né? Sem mangas. E aí, eu tô pensando em colocar uma jaqueta, não. Tipo um sobretudo, sabe? De pelinho por cima. Não sei se vai ficar bom. Vamos ver. Vamos só testando. Mas antes, eu já vou soltar meu cabelo. Não, vou pôr antes e depois eu solto o cabelo. Pera. Vamos lá. Gente, sapato. Tô querendo colocar esse daqui. Olha que lindo. Só não sei se vai combinar, sabe? Porque eu tô querendo colocar um casaco. Ficaria melhor se eu colocasse uma bota. Não sei se vai combinar, não. Mas eu vou tentar. O que vale é tentar, né? Mas antes de terminar esse look, só o que eu vou fazer é soltar o cabelinho. Por quê? Meu cabelo já tá finalizado, já tá tudo ok. É só soltar e dar uma mexida, ó. Não tem muita coisa pra fazer aqui, não. Não tem muita coisa. Só ir ajeitando ele, ó. O que vocês acham? O casaco que eu quero pôr, gente, é esse daqui, ó, de pelo, sabe? Ele é maravilhoso. Ele é mais comprido, acho que vai combinar. Porém, não com salto. Eu não sei, galera. Me ajuda. Ai, eu não queria pôr uma coisa mais fina, porque realmente não tá pra peixe o mar hoje. Ai. Ó, tá vendo? Deixou um pouco assim pra não tampar todo o body. Pera, eu vou mostrar pra vocês inteira. Calma. Tchau. 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 Tchau.